O agravamento da crise internacional acabou mudando totalmente a estratégia de vocês. Então, qual hoje que é exatamente a previsão do senhor para crescimento em 2012? Minha previsão não é mais 4,5%, porque não dá. Mesmo que no segundo semestre estaremos sim crescendo a 4,5%, 5%. Uma velocidade. Agosto, setembro estará crescendo. Porém, como o primeiro semestre será mais fraco, nós não conseguiremos essa marca. E é que nós vivemos um momento de incertezas por causa da situação internacional, que tende a se agravar. Mesmo assim, o Brasil será um dos poucos países que em 2012 terá um crescimento maior do que em 2011. Mas o Banco Central já fala num crescimento próximo de 3,5%, o ano fechado 2012. É execuível pensar em 3,5%? É execuível pensar de 3,5% a 4%. Nós temos sempre que perseguir mais. O governo não pode se acomodar e ficar olhando. O governo, principalmente quando acontecem problemas, ele tem que tomar medidas para eliminar esses problemas e superá-los. Então, acho que de 3,5% a 4% é uma boa previsão para o crescimento deste ano, caso não haja um agravamento da crise internacional. Obrigado. Obrigado. Obrigado.